Galera, hoje no Grande Chase Classic chegou o evento de troca de classe do LAS, o evento do ladrão, onde você vai ganhar premiações diárias, um total de 5 dias. Se você for com um herói e estirar atirador, você vai ganhar experiência dobrada. Diariamente também você vai ganhar missões, no qual você cumprindo essas missões, você vai ganhar Cubos do Selo da Alma, do LAS-T. E chegou também o evento da História do LAS-T, onde de acordo com a energia gasta que você for utilizando nas masmorras, você vai ganhando ponto. E se você colocar os heróis certos, você vai ganhar uma pontuação bônus. Onde de acordo com a pontuação que você liberar, você vai liberar a História do LAS-T. Com 600 pontos você vai liberar a parte 1, com 1.200 pontos você vai liberar a parte 2, com 1.800 pontos você vai liberar a parte 3, e com 2.400 pontos você vai liberar a parte 4. E essas pontuações você ainda pode utilizar na loja, onde você pode trocar por todos esses itens aqui. Então galera, essa é a atualização do Grande Chase Mobile. Não deixe de deixar aquele like e se inscreva para continuar acompanhando. Beleza? Low!